Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou de novo aqui o Alex para mais um Dicas do Labirinto e dessa vez Gostosuras ou Travessuras A gente vai falar um pouquinho sobre uma festa que tem se tornado cada vez mais popular aqui no Brasil o Halloween Essa comemoração que nasceu lá na Europa um grande tempo atrás ela veio para cá e trouxe grandes controvérsias muita gente reclamando tem gente que é a favor, tem gente que é contra e assim, nós não vamos entrar nesse mérito se você contra ou a favor o que a gente vai fazer é contar algumas curiosidades falar um pouquinho da história dessa que hoje é uma das festas mais populares aqui no Brasil no final do mês de outubro Primeiro, quando é que tudo isso começou? Isso começou há cerca de 3 mil anos atrás isso com os povos celtas os celtas eram um povo, eram várias tribos que habitavam ali a região do Reino Unido a França, alguns trechos dessa região da Europa e eles comemoravam o fim, o que eles chamavam de Fim do Verão um festival que eles chamavam de Samhain a tradução de Samhain é Fim do Verão mesmo isso era comemorado em 31 de outubro era uma comemoração que durava 3 dias e por que? era a última colheita do ano vinha o inverno período de frio então eles faziam uma festa imensa com várias fogueiras várias festas enfim e só que nem tudo eram flores nessa festa por que? o que eles acreditavam? esse povo acreditava que os mortos do último ano desse último período tentavam mais uma vez retornar à vida e só tinha um jeito desse pessoal poder viver de novo desses mortos retornarem à vida como é que era? pegando o corpo de um vivo e eles faziam isso quando? nessa data mágica no tal do 31 de outubro então no 31 de outubro eles faziam barulho faziam fogueira mas logo eles apagavam essas fogueiras tentavam deixar suas casas frias pouco aconchegantes mesmo para assustar os espíritos então eles saiam gritando saiam fazendo barulho tudo isso para afastar os maus espíritos que pudessem vir a querer retomar querer retomar o corpo dos vivos para retomar a vida esse é o Halloween clássico na verdade o Samhain até porque na verdade o nome Halloween ele veio muito tempo depois e é engraçado dizer mas o nome Halloween tem muito mais a ver com o cristianismo do que com o que os celtos acreditavam mudou de Samhain eles acabaram mudando para uma expressão até vou ler aqui All Halloween All Halloween quer dizer o que? Véspera de Todos os Santos seria meio que uma aproximação com o Dia de Todos os Santos mesmo aliás é interessante dizer isso porque o conceito a ideia de Dia das Bruxas ela nasceu na Idade Média e graças ao cristianismo é uma invenção cristã o conceito de Dia das Bruxas por quê? com o crescimento da Igreja Católica ela foi dizendo que todos os costumes dos antigos povos os povos que estavam ali eram costumes pagãos eram errados eles tentavam destruir esses costumes só que assim é difícil você evitar uma festa destruir e falar não, não vai ter festa é como eu chegar agora e falar olha, no Brasil não vai mais ter carnaval agora ninguém mais vai poder pular carnaval no Brasil vou conseguir então o que a Igreja fez? o que ela foi fazendo foi uma apropriação dessas festas e aí o Sam Raim essa comemoração esses três dias acabou virando o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados essa foi uma apropriação e as comemorações mais fortes do Sam Raim eram vistas como bruxarias por isso Dia das Bruxas quando eles faziam isso no começo do Sam Raim eles estavam fazendo bruxaria então era o dia que as bruxas as pessoas faziam coisas erradas na época estavam fazendo algum tipo de comemoração o Halloween que a gente conhece hoje essa história de gostosura travessura sair fantasiado como é que quando ele começou a tomar essa forma moderna a festa começou a tomar essa forma moderna mais ou menos entre 1500 e 1800 ainda na Europa ele não tinha chegado na América lá na Europa mesmo e aí foi interessante que os símbolos começaram a surgir ou começaram na verdade a ser reforçados que símbolos são esses? uma fogueira de onde vem a fogueira do Halloween? ela vem dos druidas os druidas eles eram uma espécie de sacerdotes celtas e enquanto as pessoas apagavam as fogueiras com medo dos espíritos os druidas eles faziam fogueiras na noite do dia 31 e essas fogueiras elas eram especiais assim eles queimavam joio pra purificar a colheita pra purificar essa última colheita realizada no ano e eles se pintavam e ficavam esperando o sol nascer eles acreditavam que na verdade essas fogueiras que eles faziam no alto das montanhas ajudavam o sol a chegar o sol encontrava o seu caminho também graças às fogueiras que eles faziam no alto das montanhas e é daí que veio a ideia da fogueira no Halloween também tinha um outro hábito bastante comum um hábito que assim não é esse não tão forte no Brasil eu nunca ouvi isso pelo menos por aqui ouvi sim além de amigos meus que passaram o Halloween fora do Brasil enfim que a ideia de predição no futuro é uma coisa meio parecendo sabe quando a gente fez o vídeo falando do dia dos namorados é uma coisa meio isso assim que no Halloween as pessoas também conseguem saber encontrar o amor de suas vidas enfim e a gente encontra um poema de um poeta escocês chamado Robert Burns o nome do poema dele é Halloween é interessante porque justamente nesse poema dele ele conta a história de um jovem na busca dele descobrir o seu amor o poema é bem bonito vale a pena procurar sim vocês vão encontrar bem bonito mesmo esse poema e qual a frase mais comum do Halloween gostosuras ou travessuras mas de onde é que veio isso né por quê como é que isso surgiu a frase veio de uma lenda antiga também assim a ideia de oferecer alimento era uma forma de acalmar os mortos e assim isso não acontece só na Europa várias culturas oferecem alimento aos espíritos dos seus mortos tá vários povos não é comum aqui no Brasil de repente fazer isso mas outros povos fazem isso e aí essa oferta de comida era uma ideia de aplacar os espíritos aí com o tempo mendigos passavam a pedir comida nessa data em troca de rezar pelos mortos daquela família que eles estavam pedindo alimento que eles estavam recebendo e aí na Irlanda começou a se fazer procissões essas procissões batiam de casa em casa pedindo alimento e rezando pelos mortos aí algumas pessoas faziam uns bolinhos chamadas soul cakes bolos da alma que era para aplacar o espírito dos mortos foi aí que surgiu a ideia do gostosuras e travessuras bastante interessante essa lenda tem mais uma lenda que a gente tem que contar que assim quando você pensa no Halloween toda cena você imagina uma abóbora e dentro dessa abóbora uma vela de onde é que veio isso por que o nome da abóbora o Jack Jack o Lantern é um personagem Jack era um homem que segundo a lenda ele conseguiu prender o diabo numa árvore ele é assim manjava de satanismo essas coisas e tal ele conseguiu prender o diabo numa árvore e o diabo fez um acordo com ele para ser solto ele e o diabo disse que nunca mais perturbaria o Jack o Jack não seria perturbado nunca seria tocado pelo diabo nunca mais na existência dele então o Jack soltou o diabo e ele pôde continuar só que chegou o tempo em que o Jack morreu e aí bom o diabo não podia recebê-lo no inferno porque ele prometeu para o Jack olha não vou te recolher não vou mexer com você mas vocês acham que ele foi para o céu? não foi ele não foi um cara tão bonzinho assim segundo a lenda ele pisou na bola um monte de vezes e aí ele não foi para o céu não podia ir para o inferno ele acabou tendo a vida eterna porque o céu não queria o cara desce ah mas desce não pode e aí então ele ganhou a vida eterna e aí o diabo ele deu uma vela para o Jack essa vela serviria para iluminar os caminhos dele pela terra e tinha que durar toda a eternidade para guardar a vela o Jack colocou a lanterna dentro de um vegetal e aí segundo a lenda para as fontes que a gente pesquisou o primeiro vegetal nem foi uma abóbora mas acabou se popularizando a abóbora como vegetal onde o Jack colocou a lanterna e essa é a lanterna do Halloween foi aí que nasceu eu não sabia confesso que achei essa história bastante curiosa assim se a gente for imaginar tem que lembrar o seguinte apesar da forte ligação a festa ganhou força por causa do catolicismo mas ela não é uma festa católica e aí tem muita gente que acaba confundindo com uma festa que ocorre no México que é o dia de los muertos onde o pessoal vai lá se pinta também quebra pinhata cheia de doce aquela coisa gente são cerimônias completamente diferentes o dia de los muertos é uma festa cristã tá lá sim você tem o conceito cristão envolvido o catolicismo de maneira de tratar os seus mortos tá e é uma festa muito popular no México o Halloween mesmo hoje ele é muito comemorado nos Estados Unidos e assim apesar da proximidade entre os dois países Estados Unidos e México são festas completamente diferentes são ideologias completamente diferentes tudo bem no Brasil como a gente já falou no começo do vídeo essa festa chegou a mais ou menos uns 20 anos e como é que ela chegou aqui não foram por imigrantes às vezes a gente pensa de repente veio os imigrantes e aí resolveram montar uma festa isso é comum no novo chinês por exemplo mas não isso aqui era no centro do comércio as escolas de idiomas aqui do Brasil começaram a fazer comemorações de Halloween até porque você tem muito vídeo muita música inclusive acompanha a playlist dessa semana gente vai ter muita coisa legal muita coisa curiosa tem muito som produzido em cima de Halloween tem muito desenho por exemplo um que eu adoro estreia o mundo de Jack é totalmente baseado em cima do Halloween então as escolas de inglês trouxeram essa cultura pra cá faziam as suas festas e isso foi se popularizando hoje vários condomínios grupos de amigos as pessoas se juntam pra fazer festas de Halloween eu não vejo nada demais enfim acho que as pessoas tem que comemorar o que elas tiverem afim se não tiver prejudicando ninguém tudo bem só que não foi bem assim que a coisa foi vista um pessoal mais puritano digamos assim e aí eles começaram a ver o Halloween como uma quebra do folclore brasileiro quer dizer as pessoas estavam esquecendo do nosso folclore pra abarcar o folclore de um outro país onde já se viu ver cabeça de abóbora e não o saci e como é que isso foi resolvido assim alguns lugares instituíram o dia do saci pronto dia 31 o dia das bruxas do Halloween aqui no Brasil o dia do saci e aí a pessoa comemora o seu Halloween com o saci com o boi tatá com o bula sem cabeça enfim com tudo que tem no nosso folclore e aí mistura-se tudo acho isso uma solução bastante interessante tá é muito legal até porque você serve pra divulgar o nosso folclore acho realmente isso uma coisa bastante divertida e tem um pessoal que é contra a festa por motivos religiosos mas aí de novo eu vou dizer a nossa opinião aqui do pessoal se não está prejudicando ninguém não vemos mal algum participa da festa quem tiver interesse era isso que a gente tinha pra falar um pouco sobre o Halloween espero que você tenha gostado se faltou alguma coisa manda uma pergunta se você gostou do vídeo curte comenta compartilha e eu espero encontrar você aqui na próxima semana tudo bem um abraço e até a próxima valeu tchau 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 tchau